Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sincômoro, para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo, foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem da vida de Zaqueu, desse encontro de Zaqueu com Jesus, é maravilhosa. A determinação de Zaqueu nos ensina muito, 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 muito. Em primeiro lugar, para você que acompanha aqui o Diário Espiritual, já há um tempo, tem feito o Evangelho de São Lucas, tem várias passagens bíblicas em que Jesus fala a respeito da riqueza, do dinheiro, do não estar apegado. E Jesus é firme, é duro. E por quê? Porque ele não gosta dos ricos? Porque você tem dinheiro, você se tornou amaldiçoado agora e Deus não gosta de você? Não. Jesus sabe que a riqueza pode gerar no coração, no coração do homem, um apego muito grande. E isso impedi-lo de amar a Deus. E sem amar a Deus, não tem salvação. E aqui acontece o quê? Acontece que um homem, chamado Zaqueu, que é rico e é chefe dos cobradores de impostos. Então, ele não é só um riquinho, ele tem mais dinheiro ali que muitos outros. Ele era mais rico que Mateus. Ele era o comandante ali da área. mas ele queria ver Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, obviamente. Jesus passava por Jericó, olha a cidade, né? Aquela mesma, do cego que acaba de ser curado. E fica curioso, quer ver Jesus. Mas como ele era baixinho, ele não conseguia ver. Tinha muita gente e ali não dava. Ele era como que engolido pela multidão. Mas ele não desistiu. Ele foi determinado. Ele foi esperto. A determinação de Zaqueu levou ele a subir no cicômoro. Subir na árvore. Eu fico imaginando aquele homem, né? A seus, né? Mais de 30, 40 anos, não sei. Subindo na árvore. Nesse momento, né? Em que gravo esse estudo com você. Estou com 46. Eu nunca fui de subir em árvore. E agora mesmo que eu não subo, né? E mesmo com a estatura, eu não sou baixinho. Eu tenho 1,88. Então, né? Tem gente que pensa que é fácil, mas eu não sou uma pessoa de bom equilíbrio. Então, pra mim, falou muito essa passagem bíblica. Porque ele era baixinho. Subir numa árvore não é fácil, né? Pra uma pessoa da idade, provavelmente, dele. E, sendo de baixa estatura, ele teve que dar um jeito de escalar. Ele subiu. Eu não sei muito bem como é um cicômoro, se é uma árvore que tem galhos grossos e baixos. Mas ele deu um jeito de subir. Ele deu um jeito. Ele se virou, gente. Ele se virou. Subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. O que ele não sabia é que Jesus queria ver ele. Jesus estava mirando ele já. Jesus queria ir na casa dele. Ele não sabia disso. Ele achava que lá de cima, e quando a gente está do alto, né? A gente fica olhando muita coisa, né? Quem mora em prédio, né? E segundo, terceiro, quarto, ou mais andares, e começa a observar a rua, as pessoas que passam por lá raramente olham para cima. Raramente ficam olhando o que tem lá no prédio. Será que tem alguém me vendo lá? Não, as pessoas não fazem isso. As pessoas seguem a vida. Estão olhando para o celular, estão conversando, atravessando a rua, prestando atenção nas realidades ali embaixo. Então, quem observa do alto sempre tem uma certa vantagem. Mas Jesus vê tudo. Jesus olha tudo. Jesus vai te enxergar em qualquer lugar. O Salmo 138 vai dizer isso, né? Eu posso me esconder no abismo, nas trevas, no alto céu, em qualquer lugar. Não tem onde se esconder. Ele diz, para onde fugirei da sua presença? Onde quer que eu vá o Senhor está? Zaqueu experimentou isso. no silêncio do coração dele, talvez, querendo ver Jesus, ele deu um jeito de subir para ficar observando de lá. Mas Jesus viu ele. Olha aqui, versículo 5. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse, olha, o que você está fazendo aí, Zaqueu? Não, ele não falou isso. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em sua casa. Ponto. Olha, muito direto. Assim como Jesus foi direto com Mateus ao chamá-lo, foi um chamado muito mais forte, né? Porque chamou para segui-lo. Jesus parou, olhou para Mateus na coletoria de impostos e disse, segue-me. Só isso, gente. Simples assim. Olhou e disse, segue-me. E Mateus levantou e foi. Talvez, com essas pessoas da profissão de Mateus, publicanos, gente contador, talvez, o cobrador de impostos ali, Jesus precisa ser mais direto. Não dá para ficar rodeando demais. Jesus não perdeu tempo. Hoje, eu vou ficar na sua casa. Desce depressa. Versículo 6. Ele desceu imediatamente, percebeu e recebeu com alegria. Imagina a alegria do coração dele. Ele chegou em casa, começou a gritar, prepara isso, prepara aquilo, prepara a mesa, porque aqui eu estou recebendo um mestre. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo, foi hospedar-se na casa de pecador. Gente, isso era um escândalo. Escândalo. Já tive a oportunidade de mencionar o Salmo 1, feliz daquele que não fica no caminho dos pecadores, dos zombadores, etc. Isso tudo é verdade. Mas, quando Jesus veio, Jesus veio e mudou o jeito de viver isso. Jesus, sim, se aproximou dos pecadores. sim, sentiu o cheiro deles. Sim, tocou nas feridas, na lepra, no coxo. Jesus tocou em todos aqueles que estavam debaixo de maldição. Veio para os pecadores sem cometer pecado. Só Ele podia fazer isso. só Ele poderia viver essa realidade. E depois de nos confiar no Seu Espírito, nos deu a graça de também fazer isso. Por isso Ele disse, ide, evangelizar e fazer discípulos. Nós estamos vendo uma atitude que escandalizou. Por isso que eles murmuravam. Porque nenhum homem que se prezava justo, um rabi que ensinava a palavra de Deus, ia bater papo, sentar-se à mesa, muito menos se hospedar, porque Jesus foi se hospedar. Hoje eu vou ficar na tua casa. Ele não foi jantar na casa de Isaqueu, ele foi ficar na casa de Isaqueu. Isso gerou uma tremenda confusão naquelas pessoas e murmuravam. versículo 8. Isaqueu de pé disse ao Senhor, claro, aqui já passou um tempo, né? Jesus lá na casa dele, ele levantou-se para fazer uma declaração, um pronunciamento. Ele disse o que? Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres. Olha, ele era rico. a gente não sabe o que eles conversaram lá, o que Jesus conversou, mas a presença de Jesus na casa dele, o fato de Jesus ter entrado na casa dele, bastou para que ele entendesse que a riqueza dele não estava nos bens. Ele deu tudo, ficou pobre, e aí pronto, acabou, desprezo, total, não. Ele deixou de ser coletor de impostos? Aqui não está dizendo isso. mas ele passou a ser justo. E qual foi o primeiro ato de justiça? Pegar aquilo que ele tinha de sobra, ele pegou metade dos bens, porque ele era rico, e não ia ficar pobre, tirando metade dos bens. E deu aos pobres. E mais, reconheceu que tinha feito alguma coisa errada, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. nossa, com generosidade, eu vou dar conjuros, eu vou procurar para ver se eu fiz mal a alguém, e eu vou devolver o quádruplo. Esse gesto de justiça fez Jesus declarar o quê? Versículo 9. Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão, olha. isso significa que havia quem julgasse, desprezasse tanto, como se ele não merecesse ter a qualidade de filho de Abraão, porque fazia o que fazia, era cobrador de impostos. Mas Jesus declara, ele também é filho de Abraão, isso não tira da promessa, mas, olha o gesto que Zaqueu fez, Zaqueu teve a transformação de vida, primeiro foi amado por Deus e devolveu esse amor, como? Primeiro, acolhendo Jesus na sua casa com alegria, no coração dele com alegria, e depois transformando isso no próximo, no amor ao próximo, não ficou só nisso, ah Jesus, vamos ficar aqui, eu te amo, aprendi que o Senhor é a salvação, vem aqui que eu vou cuidar de você, eu vou te dar do que você precisa, eu sou rico, não, ele deu o que Jesus precisava ali sim, ele acolheu Jesus sim, mas Jesus vai seguir a missão dele, Isaqueu também, mas transformado, Isaqueu deu metade dos bens aos pobres, Jesus está falando para você hoje, da metade dos seus bens aos pobres, não, Jesus está falando para você hoje, para seguir a generosidade do seu coração, que vai ser compatível com o amor que você tem para com Deus, o tanto quanto nós amamos a Deus, nós temos condições de também amar os outros, então se o nosso amor aos outros está pequeno, nosso amor a Deus, ele é questionável, não dá para ser tão grande o amor a Deus se eu não amo ao meu irmão, tanto quanto, e eu não estou afirmando isso da boca para fora, você já fez a primeira carta de São João, não é? Ele fala isso, como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo a meu irmão a quem vejo? Então, é sintoma, é termômetro, é medida, Isaquiel mostrou essa medida, e por isso ele, Jesus, que tinha falado como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, olha aqui, vamos voltar a uma página aqui, olha, no estudo número 396 para que você saiba, aqui você está voltando a página do versículo de São Lucas, capítulo 24, 25, do 24 ao 27, e Jesus vai dizer assim no 26, como é difícil, versículo 25, vendo assim, o jovem rico indo embora triste, diz, como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus, com efeito é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, olha, Jesus, o mesmo Jesus que disse isso, está dizendo na casa de um rico onde ele ficou hospedado que hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão, qual que é a diferença? A diferença é a atitude, a diferença é a mudança do coração, é difícil para o rico até o ponto em que ele se desapega, quando ele para de ficar apegado, quando ele para de confiar a sua vida, a sua felicidade, os seus planos e sonhos na riqueza, ele acolhe a salvação, claro, e acolhe Jesus, né, acolhe Jesus, não é só ser despojado, não é só ter um despojamento e não acreditar no nome do Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a vida para nos salvar numa cruz, não é só isso, não é só fazer uma caridade para se autopurificar, isso não é cristianismo, nós temos um salvador e é Jesus Cristo, Zaqueu acolheu o salvador e aprendeu a amar, por quê? Porque a determinação de Zaqueu o fez encontrar-se com Jesus, vamos anotar no nosso diário não tem promessa de Deus mas ordens de Deus tem, olha a ordem aqui, versículo 5, quando Jesus chegou ao lugar levantou os olhos e disse Zaqueu desce depressa pois hoje devo ficar em tua casa Jesus quer hoje ficar na minha casa quer hoje ficar na tua casa vamos descer? com alegria acolher Jesus princípio eterno versículo 9 versículos 9 e 10 hoje a salvação entrou nesta casa ele proclamou declarou hoje se entrou é verdade e por que que é princípio? porque ele continua no versículo 10 com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido a salvação entrou na casa de um filho de Abraão ele também é filho de Abraão a promessa está sobre ele não só por causa da descendência mas sobretudo pela fé se os homens não acreditavam nisso mais e não consideravam por causa da atitude dele ele mostra nas suas atitudes na atitude nova que crê convido você que é novo aqui no canal é claro antes né escreva qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida agora sim se inscreve no canal se você não está inscrito porque todos os dias tem vídeos nós vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus Bíblia de Jerusalém e seguindo no método a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas a Bíblia na descrição do vídeo tem informações importantes para você e tudo que você precisa para fazer o método da maneira correta inclusive o link para adquirir o livro do método a Bíblia no meu dia a dia que Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós São Miguel Arcângel defendei-nos no combate de Monsenhor